Esta vacina foi desenvolvida para crianças? Não. Esta vacina foi desenvolvida para adultos. Em algum momento se pensou em adaptar esta vacina para crianças. E como é que isso foi feito? Isso foi feito se chegando a uma dose de um terço da dose que se faz para adultos. Ok. Foi feito um estudo? Foi. Esse estudo, na opinião do Dr. Paulo, ele é suficiente? Não. Por quê? Porque é um estudo com um número pequeno de crianças. 2 mil crianças. Ou um pouco mais. 2 mil? E um segmento, ou seja, um acompanhamento após a vacina, de dois meses. Me parece, a última vez que eu chequei, que as crianças dessa faixa etária, de 5 a 11 anos, elas vivem um pouco mais do que dois meses. Então, você acompanhar por dois meses se vai ter efeito colateral é uma ofensa. Então, veja. A gente está vendo agora, nós vimos a Janssen parar de ser recomendada por conta dos efeitos trombogênicos. A gente viu a Pfizer ter incluído na bula a miocardite, que era uma coisa que não se sabia. A gente viu a AstraZeneca incluir o risco de trombose, que não se sabia. E essas vacinas para adultos, elas tinham estudos muito mais robustos do que esses que foram feitos para criança. E mesmo assim, não tinham detectado esses riscos. Por quê? Porque não tinha um número suficiente de pessoas para chegar. Quanto mais raro um evento, maior é o número que você precisa de pessoas submetidas àquela intervenção para que aquele evento apareça. Então, você estudar as crianças por dois meses, um indivíduo que às vezes vai viver mais 70 anos, e dizer, não, é seguro, sim, com base em dois meses que eu acompanhei. Olha, não aconteceu nada em dois meses, tudo bem. E se acontecer daqui a seis? E se acontecer daqui a um ano? E aí, quem é que vai se responsabilizar? Nós já estamos vendo algumas coisinhas acontecendo na Europa. Gente que morreu, processou a companhia, a companhia falou, não tem nada a ver com isso. Processou o Estado, o Estado falou o quê? Ah, desculpe, a vacina não é obrigatória, você tomou porque você quis. Não, mas você estava dificultando a minha vida, você não me deixava entrar em restaurante, não me deixava viajar. É, mas aí, isso aí, você não precisa se vacinar. Você pode simplesmente não viajar, não entrar em restaurante, ninguém te obrigou a tomar vacina. E o Estado não pagou a indenização. Na verdade, ninguém é responsável, né? Porque a FAI, desde o início, disse que não era responsável. Leda, mais uma vez, eu peço que as pessoas vejam lives antigas que estão com você, inclusive, onde a gente alertava lá atrás, que eram vacinas, que o fabricante dizia que não se responsabilizava. E na época que dissemos isso, eu sofri, ainda sofro shadow ban, você chegou a ser ameaçada, me taxaram como emissor de fake news. Agora, é um documento público. Basta abrir o contrato da Pfizer na Anvisa, que está lá, a cláusula 5.5. O comprador está ciente que se trata de um produto experimental, cujos efeitos a longo prazo não são conhecidos. O comprador está ciente que esta companhia não pode ser responsabilizada, em hipótese alguma, por qualquer efeito colateral a curto, médio ou longo prazo. Não sou eu quem está dizendo. É um documento público. São eles, né? São os fabricantes. São eles. Exato. Então, eu acho que, voltando ao assunto, eu acho que os pais têm que ter, juntar as informações. Esse tipo de informação, ou seja, que a própria fabricante não se responsabiliza, primeiro ponto. Juntar a informação que o estudo feito até agora tem um acompanhamento por um período muito curto, não é? E aí, juntar uma outra informaçãozinha que é muito interessante. O índice de complicações em crianças, a mortalidade em crianças dessa faixa etária é muito baixo. Ah, porque morreram 300 crianças desde o início da pandemia até agora. Eu acho isso muito ruim. Eu não queria que tivesse morrido nenhuma criança. Mas morreram 300 crianças e morreram mais de 600 mil brasileiros. Isso mostra bem a diferença da mortalidade de um adulto para uma criança, acometidas pela mesma doença. Segundo, eu não vi ninguém com honestidade intelectual abrir dessas 300 crianças quantas tinham comorbidades. Quantas foram atendidas a tempo, tal insuficiência respiratória? Quantas dessas crianças realmente morreram de covid e não com covid? Então, essas informações, elas são importantes para o pai decidir se ele vai vacinar o seu filho ou não. Eu fico preocupada com os pais mais humildes, porque o Estado obriga, a escola pública, o gestor tem poderes para mandar a escola pública vacinar, o aluno da escola pública ter que vacinar. O pai mais simples não tem acesso a um médico que ele possa conversar. Ele não tem o médico da família, alguém que ele pode fazer uma consulta de uma hora, de 40 minutos e discutir e ouvir. Por isso que eu acho que é importante também fazer essa live. Eu sei que eu corro o risco de me punirem de alguma forma, porque eu estou falando desse assunto, mas eu tenho que falar por uma questão de consciência, porque nem todo mundo tem acesso. Graças a Deus eu tenho, mas não é todo mundo que tem acesso a um clínico, a um médico, ou a um serviço particular, que você pode perguntar, que você pode contestar, que você pode ouvir o que a pessoa está dizendo. As pessoas mais simples não têm. Elas podem ir no posto de saúde. Quem é que vai dar atenção no posto de saúde? Do jeito que os postos de saúde estão. Hoje eu vi fotos de filas intermináveis nos postos de saúde. Em todos os postos de saúde, em várias cidades, não foi numa cidade, num posto de saúde. Eu tive informação, quando começou a influência no Rio de Janeiro, que as pessoas da Rocinha andavam São Corrado, Jardim Botânico, Botafogo e até o Flamengo, quer dizer, quatro bairros para conseguir um atendimento. E não conseguiam, ainda tinha uma fila de duas horas. Um teste de covid no Rio está levando, sei lá, quatro horas na fila, entendeu? É claro que, se você tem dinheiro, você talvez chame em casa e talvez o laboratório vá. Mas, se você não tem recurso, você depende do serviço público. É muito triste isso, né? Faz uma... Torna a desigualdade mais forte ainda. E a preocupação maior. É, eu acho que, como você falou, é uma questão de consciência, né? Isso aqui, por enquanto, ainda atinge algumas pessoas, porque o celular no Brasil é algo que muita gente tem, a rede social também. Então, que sirva, pelo menos... Não, democratizou muito. Imagina essa pandemia, se não existisse o celular, né? Se as pessoas não poderiam, não teriam acesso à informação. Assim, se elas quiserem se informar, tiverem a vontade de se informar, elas têm uma disponibilidade. Há pessoas sérias falando sobre isso, né? Mas há também uma pressão muito grande da sociedade, de sociedade de infectologia, de sociedade de pediatria e tal, pressionando pela vacina, né? Há muita gente comprometida com vacina em seus filhos, vacina em seus filhos. É uma coisa, quase um mantra, né? Eu acho isso muito bacana de você tocar, porque as pessoas precisam cavar um pouquinho, investigar um pouquinho quem é que está dando as opiniões, para ver se essas pessoas não têm conflitos de interesse. Vejam quem patrocina o congresso de algumas especialidades aí, como você citou. Comecem por aí, né? E vocês, digamos que não vão se surpreender. É, para a surpresa de zero pessoas, você vai descobrir que, já ouviu falar daqueles patrocinadores, né? Veja, eu gosto muito de história, sabe, Bíblia? E para aqueles que olham a gente e falam assim, ah, mas não é possível. Vocês estão falando isso, mas a sociedade brasileira disso, a sociedade brasileira daquilo, estão falando o contrário. Eu vou citar para vocês dois exemplos muito rápidos. Primeiro, existiu um indivíduo que se chamava Samuel Weiss. Esse cara, ele foi o cara que conseguiu descobrir que se os médicos, depois que saíssem da sala de autópsia, antes de entrarem na enfermaria de obstetrícia, para examinar as pacientes ou para fazer um parto, lavassem as mãos, a mortalidade caía em mais de 10 vezes. A mortalidade das mães. Porque antes os médicos desciam para a sala de necrópsia, faziam a necrópsia em uma gestante que tinha falecido de febre porperal, limpavam as mãos no avental e subiam para fazer um parto. E esse camarada, ele passou a defender, adotou esse tipo de prática na enfermaria dele, a mortalidade caiu imensamente. Ele foi acusado de charlatão, ele foi ridicularizado, a sua casa foi apedrejada e ele acabou, terminou a sua vida, internado num hospício. Porque outros médicos o internaram compulsoriamente. Denunciaram. Hoje em dia, ninguém pensa em se submeter a qualquer procedimento sem que o médico faça uma asepsia rigorosa. Vamos para outro exemplo mais recente? Ok. Recomendo até filme, hein? Assistam aí, Um Homem Entre Gigantes com Will Smith, ele ainda novinho, conta a história de um médico africano nos Estados Unidos que descobriu que os jogadores de futebol americano começavam a ter uma forma de doença cerebral causada pelo traumatismo craniano repetido, que era a encefalopatia crônica, traumática crônica. Mais ou menos o que acontece no boxeador. Então tinha alterações psiquiátricas, alterações de memória, muitos jogadores famosos naquela época se suicidaram porque ficaram muito agressivos. E aí esse indivíduo, ele resolveu publicar os seus trabalhos e levou isso ao conhecimento da imprensa. Um dos médicos da famosa Liga de Futebol Americano, a NFL, tinha sido presidente do Congresso Americano de Neurocirurgiões, como é a Sociedade Americana de Neurocirurgiões. E esse filme, ele até retrata um episódio de um jantar entre os dois e esse presidente aí da Sociedade Americana de Neurocirurgia virou para esse médico africano e falou assim, quem é você? Isso é nada. Você sabe quem sou eu? Eu sou o presidente da Sociedade Americana de Neurocirurgia. O que você está falando é um absurdo. Mas, na verdade, se impôs. E aí, depois de muito tempo, hoje o futebol americano, ele tem uma conduta muito rigorosa em relação a um atleta que sofre uma concussão e desmaia durante um jogo por um trauma. Esse camarada, ele está fora da temporada para a proteção dele. Mas, quando o assunto foi trazido, quando ele surgiu, esse camarada foi ridicularizado, ameaçado. Como ele era um imigrante nos Estados Unidos, o FBI foi na casa dele. Ameaçou de deportá-lo. Então, qualquer semelhança com a realidade hoje... Não é mera coincidência. Não é? Então, eu acho que as pessoas precisam ter a percepção da história, porque quem não conhece a história não está preparada para viver o presente e o futuro. E enxergar que a cepa que nós temos agora, graças ao pai, é uma cepa que está dando, na imensa maioria, quadros leves. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir, com certeza, né? Então, vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli. O canal Leda Nagli do YouTube você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, estou te esperando, hein? Vem nessa.